Olá, bom dia, querido tutor, querida tutora, seja muito bem-vindo à nossa live, à nossa segunda live. E a gente hoje, no sábado, dia 2, às 7h30 da manhã, eu quero ver quem são os tutores que estão aqui, ó, comprometidos com os seus pequenos. 2021, tempo de mudança, 2021, tempo da gente começar a mudar o nosso olhar, o nosso pensamento. Talvez o que a gente fez até então não trouxe resultados, não será que é a hora da gente mudar um pouquinho esse pensamento? Então, meu querido tutor, a nossa live de hoje, ela terá um tema muito importante, muito especial e que você precisa ter atenção. Não faça bullying com a pele do seu alérgico. Que isso, Thaís? Bullying com a pele do meu alérgico? O que isso tem a ver com a rotina do meu filho que tem essa condição especial? Bom, tutor, esse vai ser o nosso tema de hoje. A gente vai ter um tempinho pra estar conversando. Ao final desse conteúdo, eu vou ver se eu consigo abrir um espaço pra gente tirar dúvidas sobre este assunto. Tá? Então fica ligado no tema, acompanha direitinho. E no final, nos 10 últimos minutinhos, eu vou liberar pra gente fazer umas perguntinhas e tentar responder todas à medida do possível. Quem não conseguir responder, deixa aqui embaixo. O vídeo vai ficar gravado e a gente vai conversando no decorrer do dia. Tá bom? Bom, tutor, o que seria o bullying com a pele de um alérgico? Primeiramente, o bullying é feito de uma maneira inconsciente. Ninguém nasce já querendo dar opinião sobre algum assunto que não tem a capacidade de entendimento. Então, o bullying inconsciente, esse pensamento inconsciente, ele é feito por um comportamento natural que às vezes é tido dentro de casa desde a nossa infância, desde a nossa criação. Muitas pessoas têm ou já teve cachorros, cães, animais dentro de casa, né? E a gente via os nossos pais, os nossos avós cuidando daqueles pequenos de uma maneira específica. A gente tem uma lembrança de o que eles comiam, do que eles faziam. Quando aparecia tal coisa, resolvia-se daquela maneira. Quem aqui não tem um parente que fala Ah, eu sempre passei violeta genciana na pele do meu animal, quando aparecia determinada coisa, aqui e ali, e funcionava. Mas sem nenhum critério, sem nenhuma explicação, sem nenhum porquê, sem nenhum embasamento do porquê que ele tava fazendo aquilo. Simplesmente ele usava, funcionava pra aquela situação e ele passava aquela informação de geração em geração. E às vezes a gente, né, escutava e aquilo ali vai sendo absorvido. E a gente vai criando essa característica de tá resolvendo as coisas baseadas no nosso melhor palpite. E isso é bom ali com a pele do nosso animal. Se basear em palpites pra supor o que estar acontecendo, né? Então, por exemplo, tutor, a gente não tem aquele pequeno que eventualmente aparecia umas brotoejinhas na pele, uns carocinhos. O meu pai sempre falava, eu tinha uma cadela que ela eventualmente tinha esses carocinhos. Hoje eu sei que era uma reação alérgica, mas na época ele falava que era a tal da proteína. Ah, minha filha, essas bolinhas na pele da Akira, é muita proteína na ração. A gente tem que diminuir a quantidade que ela vai comer, ou então tem que colocar uma ração com menos proteína. E era um encaroçamento na pele dela, que hoje eu sei que era uma reação alérgica, provavelmente, ao alimento que ela comia. Mas isso ficou na minha cabeça durante todos esses anos, né? Mesmo dentro da faculdade, eu achava que ainda era a tal da proteína. E eu permanecia fazendo bullying, até mesmo na pele do meu primeiro alérgico. Quando eu entendi, quando eu me informei sobre o que acontecia, eu comecei a olhar aquilo ali de uma forma diferente. As coisas ficaram mais claras e aquelas informações anteriores realmente pareciam estranhas, né? Bom, então a gente tende a resolver, essa é a questão, a gente tende a resolver as coisas baseadas no que foi aprendido pelos nossos pais, os nossos tis, as pessoas com quem a gente teve maior contato e sempre baseados no melhor palpite. E isso se vê dia após dia de tutor atrás de tutor. Eu tenho tutores do Viva Bem Pet, eu tenho tutores do consultório e eu converso muito com todos eles. E eu escuto a história de cada um deles porque cada um tem uma experiência que eu posso estar trazendo pra você pra olhar de uma maneira diferente pro teu pequeno. E recentemente, eu fazendo uma mentoria com uma aluna de uma das turmas do Viva Bem Pet, a mãe do Cadu, né? Ela tava num processo de adaptação, tava num processo de conhecimento da pele, etc. Mas ela teve um pequeno deslize no meio desse caminho. E eu queria trazer pra vocês entenderem um pouquinho do que é esse palpite que a gente se baseia. O Cadu, ele é um shih tzu, né? E ele tava apresentando algumas melhoras e algumas piores, aquelas crises em intercorrências. Só que um belo dia, ela resolveu tentar corrigir aquelas questões da pele com algo que funcionou anteriormente a um tratamento que ele tinha feito. Então, mesmo dentro do método, a gente percebe que os tutores precisam ter um entendimento gradativo. Um dia de cada vez, ele vai entendendo uma informação atrás da outra. E como ela era iniciante na situação, ela cometeu esse pequeno deslize que foi recorrer a um produto anterior que um dia funcionou. Porém, o que aconteceu? Ela pegou essa experiência, testou e teve um resultado. Foi esse o passo a passo que ela teve. E você vai entender por que esse passo a passo tava errado mais à frente que eu vou explicar esse planejamento de banho. Tá? Então, não sai daí. Mas ela pegou o produto que um dia funcionou, testou e coletou um resultado. Só que esse resultado deu B.O. Deu um problemaço. A pele do pequeno da região, aqui do pescoço, começou a ficar muito irritada. Caiu todos os pelos e o processo ficou mais intenso do que já estava. Então, aquele produto que ela utilizou há tempos atrás, que um dia teve efeito, agora não tava funcionando. E ela não sabia o porquê que aquilo tinha acontecido. Ela simplesmente, né? É uma consequência. Quando a gente faz uma coisa que não dá certo, o desespero, ele ó, brilha logo na nossa cabeça. Então, sequencialmente, a um teste mal feito, a gente vai ter que coletar essas consequências nessas respostas. Essas respostas, elas podem ser boas ou podem ser negativas. E se elas forem negativas, o tutor vai ter que se responsabilizar por resolver isso aí depois. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Deu um problemaço nesse teste que ela fez, porque ela errou o planejamento cronológico pra se instituir um tratamento. Uma correção de banho. E isso, tutor, é uma coisa que muitos tutores fazem. A gente se baseia no melhor palpite, a gente faz bullying. Eu olho aquilo, eu acho que é aquilo e eu vou lá e instituo alguma ação. Sem ter uma análise prévia, sem entender o porquê das coisas que a gente tá fazendo, a técnica que a gente vai fazer, né? Então, por que é importante a gente entender de verdade a pele do nosso alérgico, meu querido tutor? Porque o processo é individual. Não é um processo, não existe receita de bolo. Ah, Thaís, e o método Viva Bem Pet, ele é uma receita de bolo que eu vou seguir a risca e eu vou coletar. Fazendo exatamente isso aqui, eu vou ter esse tipo de resultado? Não, ele é um programa de treinamento onde eu vou te ensinar a escolher, eu vou te ensinar a entender, eu vou te ensinar a ser autônomo. Saber fazer as coisas sozinho, porque o processo é individual e é essa a importância de não se fazer bullying com a pele. Se você é mãe ou pai de um ou mais animais, ah, eu tenho três alérgicos, quatro alérgicos, tenho diversos tutores dentro do programa que eles têm mais de um alérgico em casa. Então, eles acabam querendo fazer a mesma coisa pra todo mundo, mas não é. Cada um é um e o processo vai ter que ser analisado de forma individual. Pra cada um vai ser uma forma da gente estar fazendo. Pra cada um a gente vai ter um planejamento diferente, né? E isso faz com que você entenda essa real importância. Pensa, pensa, é um processo alérgico, ele é individualizado e eu não tenho como fazer uma receita igual pra todo mundo. Se por acaso, por coincidência, o que funciona pra um funciona pra outro, ótimo, já agiliza o lado. Mas se não, ah, esse animal ele tem a pele oleosa. Não, esse animal ele tem a pele cica. Não, esse aqui ele faz infecção secundária mais rapidamente. Não, esse aqui ele tem queda de pelo. Então, cada um vai apresentar um padrão diferente, tá? E isso me recorda uma outra situação de uma outra alérgica que eu acompanhei durante um tempo. Essa tutora, ela já é de uma turma um pouco mais antiga, né? A Bruna. E eu me lembro muito da história dela porque ela passou por algum tempo, né? Da gente conversando o dia todo, às vezes mais de uma vez é o dia, pela intensidade que o processo chegou. Ela começou o programa de treinamento e conseguiu coletar os resultados, por quê? Porque ele anteriormente ao programa só fazia uso de medicação. Então a gente já entrou fazendo aquele detox maravilhoso, né? Só que depois do detox maravilhoso, ela ainda não tinha entendido como ela controlou. Ela foi fazendo algumas coisas e percebendo uma melhoria, mas as informações intrínsecas, né? O detalhe, ela ainda não tinha muito bem na cabeça alinhada. O que que era uma pele assim? O que que era um sintoma assim? Por que que aquilo ali poderia acontecer? E o que aconteceu foi que como ela não sabia exatamente como ela tinha conseguido controlar, ela acabou passando por um descontrole. Então a gente tem as intercorrências durante o processo de estabilização total desse animal. A gente vai ter uma retirada de crise, que isso aí é rápido, né? Em 30 dias a gente consegue ver melhoras muito boas. Mas eventualmente alguma coisa pode acontecer que haja uma intercorrência. Nessa intercorrência a gente teve uma desestabilização do filho dela. E ela passou por mais ou menos uns 20 dias tentando entender o que aplicar pra resolver. Mas eram palpites. E ela entrava em contato comigo não pra entender a função das coisas. Ela entrava pra pedir uma sugestão do que usar. Mas, tutor, não tem como eu dar sugestões assertivas se eu não tô cheirando, se eu não tô olhando, se eu não tô pegando. Por isso que eu não tenho como escolher de forma perfeita. Eu preciso que o tutor entenda como ele vai escolher porque ele tá lá na frente do pequeno. Ele tá olhando aquela situação todos os dias. E essa situação todos os dias se repetindo, em algum momento você vai ver que acaba, que ela se repete a cada nova crise. Então ele começou dessa maneira. Ele começou com as bolinhas. Depois ele começou a secretar uma secreção da pele. Depois ele começou a ficar fedorento. A coceira era muito intensa em todos esses estágios. O que que tá acontecendo nessa pele? Então esse padrão de sintoma, normalmente na próxima intercorrência que ele tiver, vai se repetir. Porque a pele dele funciona dessa maneira. Então é por isso que a gente consegue estabelecer uma manutenção. Só que é gradativo. A cada nova crise a gente aprende um pouquinho mais sobre aquele processo. A cada nova crise a gente ajusta um pouquinho mais daquele processo. E assim a gente vai construindo uma rotina adequada pro nosso pequeno. E não é baseada em palpite. É baseada em um planejamento. Né? Então a gente conversava muito porque eventualmente ele tinha um sintoma novo que surgia do nada. E eu comecei a prestar atenção no padrão. Porque a gente tava conversando muito, 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 muito. Ela ainda não tinha conseguido prestar atenção nesse padrão. E um belo dia ela me falou, mas Thaís, ele secreta um negócio grudento da pele. Eu tenho que acordar várias vezes a noite pra limpar. A gente faz a compressa com chá de tal. A gente aplica o hidratante tal. A gente faz tal, tal, tal coisa. Melhora, mas horas depois o negócio tá ruim de novo. Bom, a gente tem duas possibilidades aqui. A gente tá utilizando um produto que tá ajudando, mas não tá resolvendo. Ou a gente tá exposto demais a causa. Então eram as duas coisas que a gente precisava fazer. E não se basear somente no sintoma. Só no palpite que a gente ia ter pra acertar aquele produto ou não. Resumindo a história. Nós conseguimos entender nessa conversa que aquilo que secretava era óleo. Então ele tava com uma ceborréia oleosa muito intensa. E a gente tava utilizando um shampoo que não ia corrigir aquilo ali. Era pra uma outra coisa. Não ia piorar, mas não tava ajudando. E aí a gente resolveu trocar pra um shampoo de ceborréia oleosa. Pois a partir desse momento, eu comecei a ver que as perguntas e as dúvidas dela começaram a ficar cada vez mais espaçadas. Então ela tava conseguindo chegar ao controle sozinha. Com a correção de apenas um produto. Mas houve uma análise, houve um planejamento, houve um teste e houve uma resposta. E isso faz com que a gente colete respostas positivas ou negativas. E aí a gente vai adequando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então o processo é individual. Por isso, tutor. Porque cada um vai apresentar-se de uma maneira diferente. Os sintomas são muito gerais. Eles se apresentam de forma frequente nos animais. Sim, mas nem sempre vai ser a mesma coisa no mesmo animal. Tem animal que vai ter otite, que vai ter queda de pelo, que vai ter área vermelha, que vai ter infecção por bactéria. Vai ter animal que vai ter malassésia, vai ter ceborréia, vai ter pele oleosa, vai ter otite eczematosa, vai ter... Entende? Então eles têm alergia alimentar. Mas podem apresentar sintomas um pouquinho variáveis. Ou a sequência desses sintomas eles também variam. Ah, o meu começa se coçando? Não, o meu começa com a bolinha. Não, o meu começa arrancando os pelos. O meu, compreende? Então isso é o tutor que vai ter que aprender a observar na rotina do seu pequeno. Então, como é que a gente organizaria um banho, meu querido tutor? É um planejamento que ele é simples, porém ele é muito detalhado. E isso ao primeiro momento parece uma situação assim confusa. Só que como eu falei, o processo ele é gradativo. A gente vai organizando aos poucos. Então, com o tempo, o que é novo vira rotina. Se vira rotina, vira hábito. Se vira hábito, fica simples. Né? Então, o planejamento individual do animal, ele não pode obedecer uma sequência trocada. Esse planejamento do pequeno, ele tem que ter esse planejamento de forma cronológica. Então, o que a gente faz primeiramente quando a gente decide fazer um banho no animal ou fazer alguma coisa nesse pequeno? A gente começa pela inspeção. Então, na inspeção, tutora, a gente vai entender o que é que está acontecendo com aquela pele. A gente vai descrever os sintomas, os sinais. E depois disso, a gente vai analisar. Por que a gente vai analisar? Porque a gente tem que entender se aquele sintoma está ali, ele é um processo inflamatório? Ele é um processo infeccioso? Ele é um processo que precisa de cicatrização, de regeneração? O que ele vai precisar? Então, depois que eu olho, eu tenho que analisar. Porque faz parte do nosso planejamento. Porque depois dessa análise, aí que eu vou escolher o produto. E o produto não é assim. Ah, é o produto X e o produto Y. Não. A gente escolhe produto baseado em função dos componentes. Então, é pegar o produto, ver o que ele tem ali, para que serve cada coisa. E se aquela coisa couber dentro da minha análise, da minha inspeção, esse produto está apto para entrar na próxima etapa, que é o teste. E nesse teste, a gente já entra também com a técnica. Porque não é simplesmente inspecionar, analisar e escolher o produto. Também tem a maneira adequada de a gente fazer esse banho. E ela é específica. Ele é uma técnica rica em detalhes, de atenção. Não é difícil. É uma coisa simples que a gente ensina dentro do método. Mas é uma coisa que ela... Quando o tutor aplica o banho com a técnica do Viva Bem Pet, ele fala, nossa, tanta coisa que a gente deixava passar batido. Tanto detalhezinho que a gente deixava passar batido. E detalhe, todos os tutores do Viva Bem Pet dão banho em casa, tá? A gente ainda economiza na parte do pet shop. E é muito mais seguro fazer em casa. Olha esse detalhe. E por último, tutor, depois que a gente faz o teste com a técnica direitinha, a gente recolhe nossas respostas. Que podem ser positivas, que podem ser negativas, ou que podem ser inconclusivas. Não melhorou nem piorou. Então, em cima desses três padrões de resposta, a gente também vai ter que organizar novamente. Se a gente vai permanecer naquela terapia, se a gente vai mudar alguma coisa, ou se a gente vai dar mais tempo pra ela poder responder. E é assim que a gente organiza um banho pro pequeno. Então, eventualmente, tutores, eu observo muitos, né? Vindo assim nas redes sociais, Tô, Thaís, eu preciso que tu me ajude com o meu pequeno. E manda foto, foto, foto de tal, tal, tal lesão. E espera que assim eu consiga ajudar. Só que infelizmente não dá pra ajudar. Quem me dera desse pra ajudar? Eu já tava, tinha resolvido a vida de muita gente. Só que não dá, porque o processo ele é individual. Então, o bullying na pele do nosso pequeno, ele acontece porque a gente não obedece esse planejamento que eu acabei de falar. Os tutores, eles acabam pulando os passos. Ele não começa no início, ele começa no meio e vai direto pro fim. Eu vou explicar. Como esses tutores acabam pedindo essas fotos, eu não consigo te dizer qual é o tipo de otite. Eu não consigo te dizer se a pele, ela está com infecção. Qual é a possível infecção? Porque na pele purulenta, normalmente a gente tem bactéria. Na pele seborreica, a gente geralmente tem malassésia. Umbas moram na pele do pequeno. Só que isso tem que estar ali, ó. O doutor tem que estar olhando. Ele tem que se capacitar pra entender quando é que é o momento que aquilo ali está acontecendo. E por foto, não dá. Eu tenho ideia do que é, mas eu não tenho certeza de nada. E assim, a gente precisa escolher adequadamente todos os produtos que nós vamos estar utilizando e não vai ser baseado no nosso melhor palpite. E aí o que acontece se a gente começar no nosso palpite? A gente pula algumas etapas e, por exemplo, se a gente tira a inspeção, se a gente não começa pela etapa principal, qual é a resposta que vai acontecer? O que a gente vai coletar? Eu não vou saber se essa pele está infeccionada. E se ela estiver infeccionada, a gente pula direto pra hidratação. A gente não vai corrigir a infecção, o animal vai continuar se coçando e talvez a lesão aumente um pouquinho mais. Se ele der uma frequência de banho um pouquinho maior, de repente ele até alivia. Mas a resposta não está acontecendo. Por quê? Porque ele não entendeu qual é a lesão que ele tem que recuperar. E aí, consequentemente, ele não vai fazer análise de pele, muito menos de produto, e ele também não vai conseguir ter a capacidade de escolher esse produto. Se ele não escolhe esse produto de forma consciente, o teste, fatidicamente, vai dar errado. Se der certo, é na sorte. Palpite é sorte. Planejamento é teste. Teste consciente. Não quer dizer que vai dar certo, mas quer dizer que você tem certeza que se aquilo ali não funcionar, aquilo ali vai pro lado. Vai ficar estacionado um pouquinho. Tu não vai ficar insistindo no erro. Não vai continuar dando murro em ponta de faca. Então, por isso que o planejamento, ele existe. Precisa ter clareza visual do tutor, pra que ele não cometa o bullying na pele desse pequeno. E isso, tutor, ele gera autonomia na sua vida. Eu acho que um dos maiores benefícios que a gente tem em saber avaliar, em ter consciência de avaliar a pele do nosso pequeno, é a autonomia que o VivaBemPet gera nesse tutor. Então, se você acredita que não tem a capacidade de conseguir controlar uma alérgica, porque você não entende o processo do básico. Você acaba tentando imaginar as coisas. Não tem certeza de nada. E quando a gente tá na incerteza, a gente acaba mirabolando ideias, fazendo testes sem nenhum critério. Então, tutor, qualquer pessoa tem a capacidade, qualquer pessoa tem a capacidade de aprender uma metodologia, aprender uma sequência de atitudes pra conseguir ter autonomia. Então, imagina só. Pensa, internaliza. Você chegando num balcão de pet shopping, Ah, eu quero esse e esse produto. Desce aqui no balcão. E começa a ler o rótulo. Esse componente, esse componente, isso aqui funciona pra isso, isso aqui funciona pra isso, isso aqui funciona pra isso. Imagina essa tranquilidade de sair de lá com um produto que você sabe que tem potencialidade pra recuperar aquela pele. Porque você já inspecionou, você já analisou, você se planejou pra escolher esse produto, e aí você vai pra casa pra fazer o teste com a técnica adequada. E dali você vai coletar suas respostas. Então, você obedeceu uma sequência cronológica assertiva que vai te trazer respostas, sim, adequadas. E isso é a autonomia que o tutor tem. O que acontece é que o tutor, ele acaba ficando dependente de outros, né? Quantos aqui não ficam dependentes do veterinário pra estar escolhendo o produto que vai dar banho? Quando não tem paciência, vai pedindo indicação pros outros. Aí vem grupo, aí vem amigo, aí vem parente, aí vem qualquer um que tenha uma notícia pra te dar e tu aceita aquilo ali como verdade suprema. Não, não é assim. Então, essa dependência da opinião alheia, ela não gera autonomia pro tutor e isso acontece com tutores que não estão dentro do método Viva Bem Pet. Eles não se sentem seguros de estar escolhendo aquilo ali sozinhos. Por isso eles recorrem a receitas anteriores, a coisas anteriores que um dia funcionaram. Porque aquilo ali já trouxe uma memória do bem, positiva, uma lembrança de que aquilo ali funcionou. E a única coisa que o tutor guarda na mente se ele não entende o que ele está fazendo, ele só vai fazer porque aquilo em algum momento funcionou. Então ele vai ficar dependente. Essa dependência que a gente tem do profissional, ela mexe com o nosso emocional. Porque se ele não acerta no produto, a gente fica perdido. Ah, aplica isso assado cozido. Quantos não fizeram um novo tratamento, foram lá recuperar, tentar recuperar o pequeno com a ajuda do profissional e não funcionou mais? Bom, isso aqui funcionava anteriormente, agora não funciona mais. Então isso vai acontecer em algum momento porque aquele profissional também vai estar avaliando o teu pequeno só naquele momento. Ele não sabe o que está acontecendo em casa, ele não sabe qual é a técnica que você está utilizando, ele não vai te instruir para nada. Isso vai gerando uma dependência, uma dependência emocional muitas das vezes porque é só aquilo que você tem como verdade máxima. É aquela fonte de informações que parece segura para você. Então é isso que a gente precisa compreender de autonomia do tutor classe A. Esse tutor, ele sabe por onde ele deve andar, né? Por mais que ele erre em algum momento, isso faz parte da construção de uma rotina adequada, mas ele erra consciente, ele erra sabendo que ele tem como resolver, ele erra minimamente porque aquilo que ele utilizou não tem a capacidade de alterar aquilo ali como uma crise crônica, uma crise grave, no máximo a gente vai ter um pequeno desconforto do pequeno que a gente pode corrigir na hora, né? Então, ele tem consciência, ele tem planejamento de todas as atitudes que ele pode tomar, isso torna o tutor autônomo, isso torna ele autossuficiente e isso é um tutor classe A. Um tutor que está capacitado, é um tutor que ele sabe, ele decide sozinho e ele não pratica bullying, ele não vai atrás de palpites, ele tem certeza do que ele faz, né, tutor? Então, a gente tem que priorizar as etapas. O assunto de hoje, ele tem como ponto, acho que, base, é obedecer uma organização de planejamento. É isso que o tutor, ele precisa compreender. Não dá pra ficar insistindo no erro, não dá pra ficar testando de forma aleatória, mesmo que seja com profissional, tá? Porque às vezes nem eles conseguem acertar, principalmente se for um clínico geral, o dermatologista, ele te encaminha melhor, porém, ele te encaminha pra medicação. Que eu acredito que se você tá aqui, é isso que você não quer, ser encaminhado pra medicação mais uma vez, né? No método, não. A gente abomina a medicação, a gente vai pra um outro olhar desse pequeno. E assim, tutor, existem muitas maneiras da gente compreender essa situação do bullying na pele. Eu gosto de trazer a experiência de um dos hobbies, de um dos meus hobbies, pra que você possa compreender um pouquinho melhor. Eu gosto muito de planta, né? Sempre tive essa conexão com a natureza, mas eu nunca criei, nunca cultivei plantas. E quando eu me mudei pra minha casa, né, casei e tal, mãe de família, esposa, dona do lar, eu resolvi que eu ia cultivar as minhas próprias plantas. Só que não foi fácil do jeito que eu imaginava, né? Pega o vaso, planta e rega. Não, não era isso que acontecia. Eu acabei, né, fazendo algumas plantinhas morrerem. Por quê? Era a única coisa que eu fazia. Eu regava e regava e regava e regava. E pronto. Eu não entendi as particularidades de cada vegetal daquele. Que a samambaia, ela precisava de uma rega específica. Que a flor da fortuna precisaria de uma rega específica. Que a minha leguminosa precisaria de uma luminosidade diferente. Que a minha babosa precisaria de uma composição diferente no solo. Eu não sabia de nada disso. Eu comecei a perguntar pro meu irmão, que é engenheiro florestal, algumas dicas sobre essa situação. Então, uma pessoa que tem uma informação confiável sobre aquela situação. E ele me passou algumas questões. Em cima daquelas questões, eu fui ver com os donos das floriculturas. E aí eu fui juntando as informações de locais seguros, né? E eu comecei a entender como é que elas funcionavam. Por quê? Eu comprei o produto que deveria ser incluído naquela rotina dela. Ajustei rega, ajustei sol. E comecei a perceber que nos meus testes, elas estavam tendo respostas positivas. E isso fez com que eu entendesse como eu cultivaria cada uma de forma individual. E é exatamente assim que acontece na pele do nosso pequeno. A gente tem que entender que cada um é uma plantinha diferente. Por mais que seja da mesma raça, que seja da mesma ninhada, que seja pai, que seja irmão, que seja mãe. Não importa. Cada um é um. E vai agir de maneiras diferentes. A gente tem que aprender qual é o adubo melhor. A gente tem que aprender qual é a rega melhor. A gente tem que aprender qual é o horário do sol, a quantidade de sol melhor. Para os pequenos, a gente tem que entender essa frequência de banho, de higienização. A gente tem que entender como procurar esse produto, para que serve, como é que ele funciona. Aí que a gente vai testar. Aí que a gente vai colocar a prova se aquilo que a gente estudou e entendeu realmente é verdade para o nosso pequeno. E assim a gente vai ajustando uma rotina de forma adequada. Tá? Então é isso, tuto. Mais ou menos é essa situação que a gente observa que os tutores deixam de fazer. Eles acabam empregando o teste sem analisar, sem inspecionar, sem conhecer a função. Baseado na indicação, baseado na experiência alheia. Isso não gera confiança. Isso não gera tranquilidade. Isso não gera respostas positivas. Porque na maioria das vezes, o fator sorte, ele gera consequências que o tutor vai ter que cuidar depois. E se o tutor não souber como lidar com essas consequências, a tendência é que o processo fique cada vez mais intenso até que ele fique crônico. E aí sim você vai ter um belo problemão para resolver. Dá para resolver, tuto. Ou seja, em qual fase que você esteja, se o teu animal está parecendo um paninho de chão de tão alterado, dá para resolver. Qualquer um pode voltar ao normal, sem sequelas. Só que você tem que entender qual é o seu papel nessa situação. Tem que entender que existe um planejamento para que a gente possa estar andando num caminho realmente assertivo. E eu sei que muitos têm medo de banhar, de higienizar. Por quê? Não tem segurança de fazer as coisas sozinho. Por isso eu trouxe esse conteúdo. Talvez você não acredite que tenha solução. Já chegou num quadro tão intenso, tão difícil. Ah, Thais, eu acho que não tem mais solução para isso aqui. Ou mesmo, você pode achar que você depende exclusivamente da opinião de um profissional para estar conseguindo controlar o teu alérgico. Mas eu quero te dizer, tutor, que a realidade não é essa. A realidade é que você pode resolver a situação que o teu pequeno está hoje. E a melhor pessoa para resolver a situação que o teu filho está hoje é você. Porque é você que está todo dia com ele. É você que tem a atenção que deveria ser. Ninguém cuida melhor de um filho do que uma mãe, do que um pai. Nem o melhor pediatra, mais carinhoso do mundo, não vai. Até porque ele não tem essa conexão, esse vínculo familiar, essa responsabilidade. Ele não tem, porque ele não vê aquela criança o tempo todo. O veterinário, ele não vê o teu filho o tempo todo. Ele não vai criar, ele vai lidar com ele como um paciente, como outro qualquer. Então a responsabilidade máxima, maior, é nossa. É de quem é responsável por esse pequeno. Porque a gente, assim, será realmente comprometido. Se a gente é comprometido, a gente prioriza o nosso filho. Tempo é questão de prioridade. A gente prioriza o nosso alérgico. A gente ajusta a nossa rotina para que ele tenha qualidade de vida. Então a gente, sendo comprometido, a gente priorizando essa situação, a gente acaba sendo consistente. Porque depois que você vê o milagre das coisas acontecendo, dificilmente você consegue esquecer que aquilo ali já te trouxe resultados mais rápidos às vezes, mais eficientes, porque o teu pequeno não teve efeito colateral, como ele tem com as medicações, né? Então é esse pensamento que eu quero que você cultive. Precisa ser comprometido. Precisa ser consistente com os resultados que você vai ter do seu filho. E que você, tutor, você consegue se capacitar. Qualquer pessoa tem a capacidade de aprender uma metodologia para organizar a vida de alguém que tem uma condição especial. E esse alguém que tem uma condição especial é o seu filhinho de quatro patos. Ele realmente tem o tempo curto, né? A gente não tem muito tempo. Então o tempo que ele tem tem que ser o mais feliz e o mais saudável possível. Bom, tutor, então a gente vai conseguir, né, ter um tempinho aqui que atirar nossas dúvidas. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu acho que ficou muito assertivo, como eu coloquei para você aqui, que não dá para a gente ter esse pré-conceito. Não dá para a gente fazer bullying com pele de alérgico, porque existem coisas que nós precisamos fazer para realmente ajustar essa rotina. E eu vou abrir agora um espaço aqui de 15 minutinhos para a gente tirar dúvidas dos tutores. Tá bom? Vamos lá. Vou começar por quem começou a perguntar um pouquinho mais lá para cima. Eu vi algumas perguntas aqui. Tá cheio de aluno hoje do Viva Bem Pet. Parabéns, hein? Tá todo mundo comprometido. Gostei de ver. Vai todo mundo ganhar estrelinha lá no grupo, viu? A Anne. Olha, a Anne também é tutora. A Anne é mãe de três alérgicos idosos de porte grande. Três goldens. Essa aqui, ó, de tirar o chapéu. É bem complexo, mas com o tempo vamos conseguindo entender o processo e enxergar. Enxergar aquilo que antes não enxergávamos é exatamente isso, né? A gente não enxerga hoje porque a gente não sabe. A gente está confiando no palpite do profissional ou palpite de outras pessoas. A gente não confia no que a gente está vendo. Olha só que estranho, né? A pessoa que a gente mais deveria confiar somos nós mesmos. E a gente não está acreditando no que nossos olhos estão vendo. E isso acontece porque a gente não se informa. Então, é importante a gente se manter ligado em todo o processo, todo o planejamento para que a gente entenda de forma mais clara o que é esse caminho, né? Cadê? Cadê as perguntas, gente? Vamos lá, vocês têm 15 minutos. Em determinado momento... A Anne, de novo. Em determinado momento bate o desespero, mas quando vemos os nossos pequenos resultados, conseguimos ver que estamos no caminho certo. A batalha é grande, mas sinto que estou no caminho certo. Então, é isso. Detalhe e pequenos resultados. São palavras-chave. A gente observa que a pele tem uma capacidade de regeneração até rápida. A gente tem um processo que leva mais ou menos 21 dias de um ciclo celular, mas a gente observa semanalmente a mudança. Às vezes diariamente, às vezes a cada 48 horas. Isso vai variar do teu pequeno. Então, é por isso a importância da inspeção. O protetor está ligado nos pequenos resultados que a pele vai mostrar. E esses pequenos resultados são pistas para saber se você está indo no caminho certo, se você está indo no caminho errado ou se você precisa de mais tempo para analisar aquela resposta. Então, são estes os detalhes. A Gabi Burr. Quando começa a próxima turma? Meu cachorrinho é muito alérgico. Gabi, a gente ainda não tem uma data certa, mas a gente tem um período mais ou menos alinhado. Provavelmente, final de janeiro, início de fevereiro, a gente vai estar abrindo a oitava turma do Viva Bem Pet. Se tu quiseres fazer parte dessa turma, eu te aconselho a todos os tutores, na verdade, que façam parte da lista de espera, porque a gente tem um número limitado de vagas. Todas as turmas eu tenho um tempo restrito para estar encaminhando por conta do consultório. Então, eu sempre abro um número X de vagas. Então, se tu quiseres realmente entrar nessa próxima turma, faz parte da lista de espera. Tem um link na bio aqui do Instagram, que tem um botão lá, Viva Bem Pet, saiba mais. Tu clica nesse link, vai conhecer sobre o programa de treinamento, que tem uma página lá inteirinha para você compreender. E tem lá para fazer o cadastro. Coloca o teu e-mail que você vai estar recebendo informações direto por lá e de forma prioritária. Quem está na lista de espera tem prioridade para entrar na próxima turma. Tá bom? A Carla Francis, outra aluna do Viva Bem Pet. Depois do BBP, estou aprendendo a cuidar diferente dos meus pets. Doutor, preste atenção nos comentários dos alunos, né? É muito interessante como essa mudança de olhar, ela acontece. A gente tem um pensamento muito fechado quando a gente não sabe do que tem que saber. Quando não é doutor do Viva Bem Pet, a gente tem um pensamento ainda muito pequenininho, muito baseado no que a gente conseguiu armazenar de informação ao longo daquele tempo que o pequeno está em crise. Porque tem pequeno que começa filhote, o doutor está ralando aí há anos. Mas tem pequeno que acabou de começar, o doutor está super, meu Deus, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Então, a diferença de tempo que o animal está em crise é a diferença de informação que o tutor tem sobre como funciona aquele processo. Mas de maneira geral, o tutor que está há muito tempo na jornada e não está no método, ele tende a pensar em medicação, porque é o que ele vê, é o que ele é apresentado. Então, quando eles vêm para o programa de treinamento, eles veem um olhar totalmente diferente de como olhar o pequenininho deles e aí começa a clarear as coisas. Meu Deus, o que eu estava fazendo? Por que eu fiz isso? Eu vou ter que organizar isso aqui? Não, mas agora sim é muito mais fácil. É muito mais barato, né? Então, são esses os olhares dos alunos que participam do programa. Bom, a pele, Anny, de novo, a pele dos meus, para os meus familiares, são até motivo de bullying. Mas eu mostro a eles que o resultado está vindo, pois eles estão no detox da medicação. E assim eles compreendem que o processo é, acho que acabou aqui, deve ter sido, que o processo é gradativo, né? Então, a Anny que citou aqui os familiares, por que, tutor? Porque dentro do programa, eu ensino você a enxergar quem são os inimigos dentro do método que podem te atrapalhar nesse controle e eles existem. Quer ver? Familiar, quem não tem uma mãe, uma vovó, uma tia que sempre está dando um petisquinho ali? Ah, mas ele está com fome. Ou então, abre a porta do quintal, deixa ele para a grama, ele é cachorro mesmo. Ou então, não, não, eu vou limpar a casa com água sanitária porque a gente está aqui no meio da pandemia. Ou eu não quero pegar esse Covid-19. E, enfim, a gente precisa ver quem são os nossos inimigos e fazer eles entenderem quem é que está no controle. Então, por isso que a Anny está falando que ela mostra para os familiares que eles fazem bullying, né? Eles têm esses conceitos pré-formados sobre a situação, talvez até pensem que é frescura. Mas como ela está vendo que o processo está indo devagarinho, né? Ela está tendo resultados e ela está tendo a certeza de que ela está no caminho certo e ela está mostrando para essas pessoas. Ela falou em detox de medicação porque os pequenos dela são idosos, já estão há muitos anos fazendo terapias medicamentosas. E a gente está num processo de tentar reorganizar esse organismo que foi muito massacrado. Pequenos que foram muito expostos à medicação, a gente faz detox dentro do método. Tá, tuto? A Gabi, de novo, doutora, realiza consultas, infelizmente, online, pois estou de Santa Catarina. Boa pergunta, Gabi. Você não precisa de mim na sua frente. Olha, um dos benefícios, né, do programa de treinamento é que ele é muito melhor que uma consulta. Dentro da consulta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma hora do teu tempo, porque eu tenho que avaliar esse pequeno. Por isso que não pode ser online, porque eu tenho que pegar, cheirar, avaliar, coletar material, levar para a lâmina. Fazer minha ficha de anamnese. Eu vou ter que tentar te explicar tudo sobre alergia. São mais ou menos 15 horas de assunto que eu tenho para te falar. Tu não vai ficar 15 horas na frente e nem vai ter tempo. Talvez nem dê para pagar 15 horas de consulta, né? E tu vai sair de lá com uma prescrição. Algo que eu vou te dizer e que tu não vai ter. Não vai ter clareza do porquê tu está usando, né? E a consequência disso é que futuramente tu pode tentar pegar aquela minha primeira prescrição e tentar repetir. E talvez ela não funcione. Então, mesmo sendo a Thaís, né, a criadora do Viva Bem Pet, dentro do consultório eu vou ter a mesma atitude de um profissional comum. A diferença é que eu evito muito mais as medicações. Quando eu preciso utilizar é um shampoo, é alguma coisa relacionada a banho, mas oral não entra mais nada. Mas ainda assim é uma indicação minha, não é autonomia. Com o Viva Bem Pet, tu crias autonomia. Tu vai decidir sozinha o que você vai deixar de fazer ou o que vai fazer no teu pequeno, baseado na sua própria análise, não no seu melhor palpite. Então, tutores que acham que consultas com a Tia Thaís vão mudar a sua vida, estão enganados. Quem vai mudar a tua vida é o Viva Bem Pet. E por isso que eu criei ele. Porque eu queria ajudar a gente do mundo inteiro. Não é nem do Brasil, não. Eu quero ajudar a gente do mundo inteiro. E eu não tenho aqui em Belém do Pará como atender gente do mundo inteiro no meu consultório. Ninguém vai vir aqui. Tem gente que vem de outros interiores aqui próximos. Mas quem é que vai vir de Santa Catarina pra cá pra me atender? Como é que eu vou? Entende? Não dá. Por isso que eu criei o programa de treinamento. Porque o que eu percebi durante todos esses anos, todas essas experiências, que o tutor, ele não tá capacitado. Não é que ele é ruim. Não é que a prescrição do veterinário tá errada. Não é isso. É que ele não entende nada. É que ninguém forma. Então o programa de treinamento é isso. É uma escola pra tutores de animais alérgicos. Onde você vai aprender a ser um tutor de alérgico. Porque não dá pra depender dos outros. A responsabilidade é nossa. É do tutor. E a gente tem que compreender. Então, Gabi, faz o programa porque o investimento é muito melhor. O retorno financeiro é melhor. Porque vai te dispensar muitas das vezes aquelas consultas a cada 2, 3 meses dentro de um consultório pra uma nova prescrição. Sai muito mais caro essa parte física. Tá? Bora lá. Carla, depois do PET ter tomado o corticoide por algum tempo e para, quais podem ser as consequências? Legal, Carla. A gente tem efeitos colaterais que são passageiros e outros são definitivos. Os passageiros, normalmente, o que a gente observa nos pequenos? Aumento da ingestão de água. Ele fica com muito mais sede. Faz muito xixi. Muito mais volume de xixi também. Aumento do apetite. Esses animais ficam muito vorazes pra comer. Isso não acontece em todos. Pode acontecer todos juntos. Ou pode acontecer de forma individual. Eu tô falando de forma geral, tá? A gente pode ter também... A gente vai ter a diminuição da imunidade, porque ele é uma medicação imunossupressora. É essa a função dele pra ter atividade anti-inflamatória. Ele faz isso pra ele ter essa atividade anti-inflamatória. E se a gente usa ele sequencialmente, a gente começa a diminuir a função do cortisol do corpo. E isso, com o tempo, vai fazer ele parar de produzir. Se ele parar de produzir, a gente pode ter efeitos permanentes, né? Efeitos colaterais permanentes, como diabetes, problemas de tireoide, hiperadreno, síndrome de Cushing. Enfim, várias coisas que a gente pode ter que lidar futuramente se tá ali, ó. Na medicação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o tutor, que olha pra pele coçando e fala... É só uma coceirinha. Eu vou lá e dou o corticoide? Ele tá praticando bullying também, tá? Não é só o tópico que tá errado, não. O oral também tá errado. Vamos lá. Quem mais? A Anne, de novo. Só os alunos estão perguntando. Olha, tutores que não estão no método, vocês estão perdendo tempo. Uma dúvida. O pelo demora muito tempo... Não, demora quanto tempo pra crescer na região que tava inflamado? Em algumas áreas eu noto crescimento, em outras ainda não vejo. Será que ainda tá inflamado? Legal essa pergunta. Bom, a pele, tuto, vamos desmistificar o bullying da pele. A pele, quando ela tá num processo inflamatório, ela obedece uma sequência de situações. Ela primeiro vai ter o contato com o que causa alergia e aí ela vai inflamar. Se ela inflama, ela vai desajustar o trabalho natural dela. Ela tem uma fábrica aqui, ó. Todos os funcionários estão trabalhando direitinho. Quando vem ali alguma coisa, né, que acontece, rola uma greve. E aí alguns vão embora dali. E aí não tem funcionário suficiente pra fábrica funcionar. E aí começam os sintomas, né? Dessa inflamação a gente pode ter a queda de pelo, a gente pode ter infecção bacteriana, que é a disbiose, né? A gente pode ter o ressecamento, a gente pode ter a ceborréia, a gente pode... Entende? Então, enquanto o pelo não nascer, quer dizer que a pele ainda está desalinhada. A fábrica ainda está sem todos os trabalhadores. E a gente tem que estar injetando esses trabalhadores até a recuperação total. Então, lembra, Anny, daqueles suplementos que a gente fala lá dentro do método, lá que estão no guia complementar? Os suplementos anti-inflamatórios, né? Aqueles que fazem como se fossem adubos da pele. Isso aí tu tem que fazer até a gente resolver toda essa questão. Lembra que o processo dos teus meninos são crônicos, né? Aquelas lesões, elas são crônicas. Elas vão levar um pouco mais de tempo do que uma crise simples. Mas foca nessa parte de repouso funcionários que vai dar tudo certo. Em algum momento a gente vai começar a ver essa repilação acontecer, tá? A Rafa Marques 1206. Com relação à hidratação da pele, pode ser feito mesmo um animal em crise? Deve, Rafa. Deve ser feita. A pele em crise, ela geralmente está alterada de forma, como eu acabei de falar pra Anny. Essa fábrica, ela tá perdendo funcionários. Então, a gente tem que repor as coisas pra ela voltar a funcionar normal. E a água é uma coisa que vai embora muito rápido na pele inflamada. Então, a hidratação, ela serve pra repor esse suplemento hídrico, né? E também pra evitar que ele saia. Então, se o teu pequeno, ele não hidrata, ele tá passível de tá perdendo coisas aí de forma mais acelerada. Eu não sei se ele tem a dermatite atópica. Animais que tem dermatite atópica, eles precisam ser hidratados diariamente. Porque a pele dele já é bagunçada, a fábrica já é bagunçada de berço. A gente sempre vai ter que tá realinhando. É aquela fábrica que trabalha com gente que não tem carteira assinada. Dermatite atópica, sabe? Que a toda hora vai lá e se dispensa um funcionário. Então, é isso que acontece. Então, tem que ter contratação nova na pele do atópico. Então, a hidratação, ela é fundamental na pele de todos os pequenos. Agora, tem componentes específicos. A gente tem hidratante com ácido graxo, a gente tem hidratante com regenerador, com cicatrizante. A gente tem hidratante com anti-inflamatório. A gente tem vários hidratantes. A gente tem que pensar também no veículo. Se é loção, se é shampoo, se é creme, se é peito spot on, se é lencinho. Como é que a gente vai ver o que funciona melhor pra pele do pequeno? Então, esses detalhes na hora da análise e da escolha do produto são importantes também, tá? A Rafa, de novo. O secador pode ser prejudicial na alergia do pet? Sim. Mas isso é um fator depende, tá? Tu também vai ter que observar. Tem tutor que vê que, utilizando o secador, a pele fica irritada, mesmo sendo no jato morno, mesmo sendo a 30 centímetros de distância. E prefere utilizar soprador, toalha, ventilador, pra estar secando porque tem uma resposta melhor. Agora, tem tutor que não percebe alterações depois que utiliza o secador no jato morno a 30 centímetros de distância. Agora, jato quente, gente, é proibido. Mulherada, se você passa jato quente no seu couro cabeludo, já dói. Então, imagina na pele que tá alterada, né? Você tá fazendo um processo de banho pra regenerar, pra reintegrar aquela pele. Então, se tu coloca o vento quente, ela pode sim trazer um processo ruim. Então, tem que avaliar como é que é que fica a pele do teu pequeno depois do banho, tá bom? O que mais, a Rafa? É isso mesmo, doutora. Ele tem dermatite atópica. Então, pronto. É isso aí. Bom, tutores, a gente ainda tem dois minutinhos, três minutinhos pra tirar dúvidas. Quem ainda tiver dúvidas, por favor, vamos acelerando aqui que o nosso tempo tá acabando. E assim, tutor, enquanto a galera vai se movimentando aí, é importante você entender todas essas questões que eu tô levantando aqui com os tutores. Porque cada informação dessa, ela cabe dentro da tua rotina. Você precisa compreender que existe uma maneira de aprender tudo isso. Eu sei que é muita informação, pescar ela aqui, outra ali, ela vai te trazer um pouco de confusão ainda. Mesmo sendo informações adequadas. Então, pra galera que tá afim de mudar, né, em 2021, a gente vai abrir novas turmas. Até lá, eu vou tá trazendo conteúdos pra vocês entenderem o que que é o papel do tutor de um animal alérgico na vida, na rotina como um todo. O papel mais importante de todos, tá? Ah, Brenda, bom dia. O que fazer quando o animal está em crise? Ah, Brenda, é muita coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem que entender o porquê que ele tá em crise. A gente tem que entender os sintomas que ele tá tendo. A gente tem que entender a função das coisas que nós vamos utilizar. A gente tem que entender como é que se aplica os testes. A gente tem que entender como é que organiza pilares preventivos. Não dá pra falar assim, o que que eu faço? Dá pra fazer muita coisa, mas tem que saber o que que o teu pequeno precisa. E é por isso que você precisa se capacitar, porque senão eu vou ter que ficar aqui uma semana falando o que que tu vai precisar fazer exatamente com o teu pequeno. Tá bom? Bom, tutores, eu acho que vai ser isso o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu faço esses conteúdos com o maior carinho e o maior prazer do mundo, porque eu busco fazer os tutores compreenderem que a situação que você vive hoje, ela é passageira. Mas, só depende de você. Tá bom? Um grande beijo, um ótimo sábado pra você. E quem ainda tiver dúvida, coloca lá na caixa do feed, que a gente vai respondendo ao decorrer do dia. Uma excelente manhã e até mais.